Muito bem gente, atividade 9.6 Emerson lançou um dado e observou a face voltada para cima Anderson, seu irmão, perguntou Quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis de acontecer? Muito bem, os resultados possíveis de acontecer é De 1 a 6, tá certo? Alguns dos resultados têm maior chance de acontecer? Resposta Não, todos têm a mesma chance de acontecer O que você pode responder ao Anderson? Não, todos têm a mesma chance de acontecer Muito bem Ao lançar um dado A face superior fica em evidência Observe o quadro e indique para cada item Qual situação tem maior chance de acontecer Ou se possuem chances iguais Sair o número 2 Chances iguais Pode ser tanto o 2 Chances iguais Quanto o 3 Quanto o 4 Quanto o 5 Quanto o 6 Sair o número 5 Você está acudado Pode ser o número 5 Ou qualquer um dos outros números Tem chances iguais Saiu o número 5 Saiu no número 5 Vejamos O dado tem 1 2 3 4 5 6 O 6 é par O 4 é par E o 2 é par Tem 3 chances de sair pares E tem 3 chances de sair ímpares Então saiu no número 5 São chances iguais E o número 5 Também Chances iguais Saiu no número 4 Maior que 4 Vejamos Aqui tem uma divisão Aqui Depois do maior que o 4 Tem O 5 E o 6 Então Tem 2 Chances De 6 Saiu no número Número menor que 4 Menor que 4 3, 2, 1 Tem 3 Chances De 6 Sair um número Maior que 3 Maior que 3 Tem 1, 2, 3 Tem 3 Chances De 6 Sair o número Menor que 3 Então Aqui Menor que 3 Opa Menor que 3 Não 3 Tem 2 chances De 6 De 6 Muito bem gente Atividade 9.6 Começamos a estudar Rudimentos de probabilidade Bem básico Mas bastante importante Compreender O que está acontecendo Em relação ao dado Você pai Pega um dado E começa a explicar Essas coisas Para a criança entender Então É isso aí Muito obrigado Espero que tenham gostado Da aula Deem joinha Se inscrevam no canal E divulguem o meu vídeo Muito obrigado Até a próxima